Continuam sendo procurados os criminosos que atiraram contra uma casa no bairro Vitória, em Governador Valadares. Estão aí as marcas no portão, né? De acordo com o registro policial, algumas pessoas chegaram até a frente do imóvel, começaram a chutar o portão e a gritar. Olha o tanto de disparo aí, perfuração, ó. Em seguida, os criminosos efetuaram vários disparos de arma de fogo e fugiram. A vítima contou para os militares, a vítima, no caso, a pessoa da casa, não é isso aqui? É, contou para os militares que provavelmente os tiros eram para o filho dela, que tem participação no crime de tráfico de drogas, mas não está ficando no local. Os militares identificaram aí, ó, marcas de seis disparos no portão e que um desses disparos atingiu um cachorro, ó, pra você ver. É porque na hora que chuta o portão, o cachorro vem atender, né? É, o cachorro não gosta. É um trem que irrita cachorro. É criança correndo e alguém chutando o portão. Ele vai pra cima mesmo. Olha lá, foi ofendido pelo disparo, ó. Oito cartuchos deflagrados foram recolhidos e entregues na delegacia, onde serão tomadas as providências. Então, nesse caso aí, a vítima que a gente citou, conforme está no boleto de ocorrência, é a moradora da residência, né? Ela foi quem disse aos policiais que provavelmente tem a ver com o filho dela. Foi ela quem disse isso. Entendi.